Parabéns pelo dia da gentileza, vamos conferir a matéria juntinha ou só? Atitudes simples como um abraço e um sorriso causam um impacto enorme na vida das pessoas. A qualidade de vida também está relacionada com a gentileza. Afinal, tanto quem recebe a gentileza quanto quem a realiza se sente mais feliz. Ser gentil também faz com que a ansiedade e o estresse diminuam, auxiliando o tratamento da depressão, trazendo muito bom humor ao ambiente e para as pessoas. Sabe aquele famoso ditado, gentileza gera gentileza? Hoje faz muito sentido. Quando a gente vai falar de gentileza com os outros, a gente não pode esquecer primeiramente de falar de gentileza conosco. Até porque a gente só consegue ofertar para alguém aquilo que tem em nós. Então, como ser gentil com o outro, esquecendo da gente? Então, para a gente praticar a gentileza, a gente precisa primeiro ter esse olhar empático, amoroso conosco. Acolher nossas dificuldades. Ser amoroso diante dos momentos difíceis, né? Praticar menos auto julgamento. E aí, quando a gente vai para outra pessoa, é mais ou menos a mesma coisa no sentido de o que eu não quero fazer comigo, eu não faço com os outros. Então, ser gentil com outra pessoa é olhar para ela para além de um contexto apenas pessoal. Ter esse olhar empático, cuidadoso. Transbordemos de gentileza. O mundo já está cheio de tristezas e problemas. Tá aí. Um breve resumo, né? E que a gente consiga cada vez mais ter pessoas no mundo que tenham esse ato da gentileza, né, Gaete? É isso. Obrigado. Obrigado.